E voltamos a falar sobre o que? Violência em Varzegrande. Briga entre dois adolescentes com idades entre 13 e 15 anos quase termina em morte. A vítima ficou com a faca cravada nas costas. Os detalhes você acompanha agora com o repórter José Porto. É você comigo na tela, me acompanha por favor. Roda! Um dos casos mais complexos atendidos pelo pronto-socorro de Varzegrande na noite desta terça-feira foi procedente do bairro José Carlos Guimarães, aqui em Varzegrande, uma tentativa de homicídio envolvendo dois adolescentes. O adolescente ferido estava sendo conduzido para o pronto-socorro pelo próprio pai. E esse senhor abordou uma guarnição da Polícia Militar já próximo ao trevo do Lagarto, na rodovia Mário Andreasa, pedindo apoio da polícia, porque o filho, um adolescente de 15 anos, estava com uma faca cravada nas costas. É claro que os policiais indagaram o pai o que tinha acontecido com uma situação tão absurda. O pai disse que não estava no local, se ele enfrente uma distribuidora de bebidas que ele tem no bairro, no momento em que aconteceu o crime. Segundo ele, um outro adolescente, um garoto de 13 anos, que vende CDs e DVDs na rua, acabou desferindo esse golpe contra o filho dele de 15 anos e a faca ficou cravada nas costas. Mas o pai disse para a polícia que era uma questão simples, que era uma brincadeira de criança, mas que ele precisava do apoio da polícia para trazer o filho aqui até o pronto-socorro de Varzegrande. Uma situação estranhíssima, porque o pai parece que não estava muito preocupado com o ato da violência, mas podia perder o filho nessa história. Não se sabe ao certo se foi lá um desentendimento entre esses adolescentes, mas o garoto de 15 anos estava com uma faca cravada nas costas. Chegou aqui no pronto-socorro, foi encaminhado direto para o centro cirúrgico, para retirada aí dessa faca. O garoto de 15 anos estaria sob cuidados aí da equipe médica. E o pai não quis passar mais informações aí, não teria detalhes, só o primeiro nome aí que foi fornecido para a polícia do adolescente de 13 anos, que acabou provocando lá, causando essa tentativa de homicídio. Estavam os dois lá na rua, em frente a essa distribuidora de bebidas, quando esse menino de 13 anos desferiu esse golpe contra o outro garoto de 15 e a faca ficou cravada nas costas desse menino. E o pai disse para a polícia que era só uma brincadeira de crianças. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neres.